Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de notícias, isso mesmo, hoje vamos mostrar notícias de um carro, de um petista que passa perto de uma manifestação de bolsonaristas e é apedrejado. O motorista era uma mulher, foi atuada por embriaguez, porém não fizeram teste de bafômetro. E é isso gente, vou deixar o vídeo para vocês verem, espero que vocês gostem. Aqui é o canal Sobretudo e tchau, tchau. Ah, e lembrando, quem não for inscrito, por favor se inscreva no canal, aperte o joinha aí, aperte se inscrever que é muito importante para ajudar o meu canal, muito importante se inscrever e apertar o joinha. E lá vai o vídeo. Calma pessoal, calma. Calma pessoal, calma. Calma pessoal, calma. Calma pessoal, 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 cal